Eu sou Jununo Batista, sou de Portugal e acho que os meus melhores resultados foram quando fui vice-campeão mundial aqui há dois anos em Quarteira e quando fui vice-campeão europeu na Turquia. Os nossos sonhos acabam por ser os sonhos deles, temos de respeitar os sonhos deles, a nossa vida é tão curta, a nossa passagem por cá é tão curta, se nós nos abdicarmos daquilo que tivermos a oportunidade de fazer, de certeza que um dia nos vamos a aprender. Eu quero ir aos Jogos Olímpicos, não sei bem a quais, mas sei que quero ir a uns. Eu esta época quero ir ao campeonato do mundo e ao campeonato da Europa de Júnior e espero conseguir fazer um pódio ou mesmo ganhar a prova para igualar ao meu irmão que foi campeão do mundo na Suíça. Quando eles mergulham na água eu sinto-me o mais confortável possível porque felizmente também sempre fui ligado aos esportes náuticos e não tenho medo nenhum da água. O coração bate mais e se sente-se apertado quando estão no ciclismo. O ciclismo é a parte mais dura e é aquela parte que eu costumo dizer. Quando eles chegam do ciclismo ao par de transição e colocam as bicicletas nos suportes, eu digo assim, para mim a prova está feita, venha o lugar que vier. O Ricardo teve um acidente, partiu a clavícula antes do campeonato do mundo há dois anos. O João Nuno teve um acidente na Turquia que partiu os dentes todos. A seguir o Ricardo a entrar para o par de transição em Munique sem pôr a bicicleta, e é só entrar porque cai para o lado que partiu o cotovelo. Eu não penso muito durante a prova, mas consigo sentir aquela adrenalina que é essencial para a prova. E vou só lá. Estou ansioso por esta prova. Acho que vai correr muito bem. Adoro o público aqui, adoro fazer esta prova especificamente e uma das minhas melhores provas foi aqui. Espero que isso se repita outra vez. Sem dúvida que quem corre em casa corre também com o seu público e sem dúvida que ajuda. Ajuda muito para nos motivar na prova. Não consigo descrever as sensações. São sensações que é um misturar de vários sentimentos que basicamente são indescritíveis. Mas claro, acima de tudo, muito orgulho. O meu treinador neste momento foi o meu professor de educação física e ele motivou-me para ir para o triatlo mais ou menos mal. Quando entrei no triatlo gostei muito e decidi continuar. E já faço triatlo há cerca de 10 anos. Eu não fiz nenhum desporto antes do triatlo. E como eu me motivo, eu acho que os resultados com que eu vou fazendo, acho que me motivam ainda mais para continuar a fazer triatlo. E a ver que o meu treino está a dar resultado, motiva-me a 100%. A natação aprendeu, exatamente como o meu irmão, mas geneticamente o João Nuno, o atletismo sempre foi muito superior ao do Ricardo. O Ricardo basicamente teve que aprender a correr. Ele basicamente mesmo na escola ele não sabia correr. Teve que aprender e o João Nuno veio-lhe mais natural. Eu acho que os meus pais e o meu irmão sempre me apoiaram a continuar o desporto. Eles sempre acreditaram em mim que eu podia ser um bom atleta. E por isso é que estou aqui. Normalmente em Portugal nós estamos habituados. quando os filhos normalmente aos 18 anos acabam por sair de casa, entre aspas, para irem para faculdades. Porque nós vivemos em Torres Novas, que é uma cidade de interior, e normalmente estamos habituados em que os nossos filhos aos 18 anos vão para faculdades. E em Portugal ir para a faculdade há uns anos atrás, e ainda hoje é assim, ou vão para Lisboa, ou vão para o Porto, ou vão para Coimbra. Vão sempre para cidades fora, onde vão estar a semana sempre completamente fora. Isto é uma coisa que nós penso que todos os portugueses estão intrinsecamente já preparados para que aconteça. Vamos ter menos fins, como temos o desporto a nível basicamente profissional. Vamos tê-los muito menos tempo em casa, porque os fins de semana, ou nós vamos ter com eles, ou vamos acompanhá-los ao estrangeiro, ou não os vemos, que é mesmo assim, mas... Assim, não é fácil encarar, mas lá está, eu não... Mas já estou a pensar por um ano, vou ficar sozinha em casa mais tempo. O João vai para a faculdade, para Lisboa, e nós dois ficamos em casa sozinhos. Vai ser duro. É acabar por ficar velhos mais cedo. Eu não vejo como um sacrifício, eu vejo como uma coisa que eu gosto de fazer. Tenta-se sempre para tudo na vida, para eles chegarem mais longe, como toda a gente faz com os filhos. Eu acho que nunca passei por nenhum momento que queira parar o triatlo. Acho que sem dúvida faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Música Obrigado.